Quase! Quase! Jogue assim, Sam? Auspicioso! Foi! Falta mais um! Não, mais um assim! Não, se acertar com essa aí vale dois! É impossível, eu acho! Não, ela é ruim demais! Vai, Pereba! Foz! Ele vale? Não! Estou atravessando! Sem migué, Pereba! E aí, Pereba! Se o Alessi... Agora é com a branquinha aí, ó! Cara, ela é lamentável do bolo! Não tem lógico! Acerta que é silício, Alívio! Picalo, Vito! Já pensou? Se eu tivesse atrás da minha, ele fez isso! O Rubão tá bem nessa porra aí! Eu tô treinando escondido, de certeza! Tô! Parabéns! Foi! Pegou? Acertou? Acertou! É! Por cima também vale! Agora! Fui a cinco? Cinco! Olha lá! Você que eu quero! Essa zeta vai pra três, né? Você deu uns balãozinhos aí! Que isso, hein? De tensa de corrida! Eu tô diferenciado! Profissional é assim mesmo! Ah, tá! Olha o bolo! Opa! 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 Agora! Agora! Foi o melhor chute com ela! Vai gravando aqui, né? Eu peço aqui direto! É mais de chuteiro aqui! Trava! Garra! Na hora que você pegar embaixo assim, aí dá uma trava! Nota mental! Ele já deu 200 chutes hoje! Um! Que aproveitamento pif barra patético! Não! Antes de ontem, né? Foi! Acertei! A gente acertou 6 de 14! 6 de 14! 6 de 14! Eh! Tanto foi! Não! É de m timeline vão subir! É uma força selectora! É 6 de 15! Sim! Legendas por TIAGO ANDERSON